E aí, minha gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês alguns joguinhos que eu tenho no meu celular. Uns jogos bem legais pra gente matar o tempo, principalmente agora nessa quarentena, que a gente é obrigado a ficar em casa. Então, pra não bater o tédio, baixa aí um joguinho no celular e vai jogando. Sério, gente, eu sou fã de jogos, de games. Meu sonho na infância era ter um videogame, mais precisamente um Nintendo. Nunca consegui realizar esse sonho. Quem sabe agora, né? Depois de velha eu não compro um Nintendo. Só pra matar a vontade mesmo. Nem que eu não jogue e fique intocado no canto, mas aí eu guardo pros meus futuros filhos. Eu vou dizer, olha, meu sonho de consumo, quando eu tinha tua idade, era esse videogame aqui. Mas sem mais delongas, vamos pro vídeo. Antes disso, se inscreve aqui embaixo no canal, se você ainda não é inscrito. E já deixa o like pra mim e me fala aqui embaixo se tem algum que você já conhece. Tá bom? Vamos lá! Pra começar, tô aqui na minha pasta de jogos. E o primeiro que eu vou abrir vai ser esse Splash. Esse jogo é muito legal. Basta você deslizar os dedos de um lado pro outro pra fazer com que essa bolinha ou cogumelo, eu que escolhi esse cogumelo, deslize de uma plataforma à outra, sem deixar que ela caia. Eu amo esse jogo pra passar o tempo, gente. Ele é muito divertido, muito legal. Às vezes ele controla sozinho, ó, quando você tá jogando bem. E aí, perdi! Os primeiros níveis são bem mais fáceis que esse, né? Mas como eu já tô avançada, fica bem difícil chegar até o final. Mas vamos tentando. O próximo é esse Color Road, que é basicamente um jogo de corrida. Só que você tem que passar os obstáculos, ó. Você tem que combinar vermelho com vermelho. Agora a bolinha tá vermelha, então tudo que for vermelho a gente tem que pegar. Agora tá amarelo. Então, o que não tiver amarelo, a gente tem que desviar. Ó, azul. E aí vai indo. Pega as moedas. Tem essa parte de anéis também. E esse jogo é bem divertido. Eu adoro ele. E quanto mais você vai correndo, você vai avançando, vai ficando mais rápido. Então fica bem difícil. Olha só como já tá rápido. Agora tá vermelho, então eu tenho que desviar desses azuis. Tá amarelo, então eu tenho que desviar dos vermelhos. Ai, meu Deus. Perdi. Esse agora é um verdadeiro clássico. Quem nunca jogou o jogo da cobrinha, meu povo? Eu era apaixonada por esse jogo. Eu nunca tive desses celulares assim, mais antigos. Mas eu ficava porrinhando meus amigos pra eles deixarem eu jogar no celular deles. Era uma agonia que só. Do tanto que eu gostava desse joguinho. E o legal é que você pode escolher aqui, ó. Tem vários modelos de celulares. Então você pode escolher o que você teve. Você pode também alterar a velocidade da cobrinha. E tem os níveis também aqui embaixo, ó. Por exemplo, deixa eu colocar esse aqui. Esse aqui já é bem difícil. Com essas paredes, ó. De cara eu já perdi. O próximo é esse Thank You. E você tem que deslizar essa bolinha aqui, ó. Por esses labirintos. São vários labirintos. Conforme você vai passando. Ó. Você desliza com o dedão. Só precisa do dedão pra você jogar. E aí você vai deslizando na tela. E a bolinha vai entrando na caçapa. Esse é bem difícil. Porque tem esses buracos aqui no meio. Perdi. Tinha que chegar naquela bolinha do final de cá. Vamos ver se a gente consegue de novo. Ó. Você vai passando. Se você fizer rápido. A bolinha vai saltar por cima dessa borda. Então esse jogo exerce bastante a nossa paciência. Vai, 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 vai. Uh. E aí você chega no final. E avança de nível. Ó. Eu já tô no 504. E cada hora o nível vai dificultando. E sempre tem labirintos diferentes. Esse aqui, por exemplo, é um caracol. Ó. Esse aqui tem um buraco no centro. Mas eu caí foi pela borda. Esse aqui eu gosto bastante. Porque eu acho que ele ajuda a aliviar o estresse. O nome dele é Stack Ball. E a gente tem que passar por essas placas azuis. Não pode deixar encostar na preta. Então a gente toca pra começar a jogar. E aí vai descendo. Sem deixar encostar nas pretas. Ó. Espera a preta sair e desce. Mais um pouquinho. Ui. Dá um medo de encostar. Mais um pouquinho. Agora acho que vai até o final. Não. Ainda tinha preta no caminho. Agora vai. Ainda tinha, gente. Ai, porque eu já tô no nível 55. No início é bem mais fácil. E pronto. Esse aqui também é muito legalzinho. É o Rescue Cut. Você tem que salvar esse homenzinho que tá aqui fazendo cortes. Tão vendo essas cordas azuis? A gente tem que raciocinar. Eu gosto bastante desse jogo por causa disso. Envolve bastante raciocínio. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Porque se eu soltar ele. Se eu passar meu dedo aqui nessa corda de cima. Ele vai cair nesse. Nessas pontas aqui. E vai morrer. Então o que que eu vou fazer? Acho que eu vou cortar primeiro essa. Aí o peso. Segura ele aqui embaixo. E pronto. Consegui salvar o homenzinho. Vamos ver mais um. Agora tem um. King Kong, né? Um gorila. Um homem. Com uma escopeta. Um tigre. E uma bomba. Deixa eu jogar a bomba aqui no homem. Agora eu coloco o King Kong pra baixo. Que ele vai lutar com o tigre. Só que o King Kong tá vivo, né? Então eu já me ferrei. Já me ferrei. Porque se eu soltar o homem aqui, ó. O King Kong mata o homem. Então o que que eu vou fazer? Não. Já sei o que que eu faço. Eu vou soltar o King Kong. Pronto. Agora eu vou deixar a bomba cair em cima dele. Pronto. Matei o King Kong. E agora eu liberto o homenzinho aqui. Porque esse homem não pode atirar de escopeta em mim. Yes! Tão vendo como é? O joguinho envolve bastante raciocínio. Aqui eu coloco o peso em cima dele. Pronto. Morreu. E tô livre. E por último, mas não menos importante. Candy Crush. Só da saga. Quem não conhece esse jogo, né? Quando começou a quarentena, eu tava no nível 360. Onde eu já tô. E basicamente, ele, pra quem não conhece, você precisa combinar os doces. Vermelho com vermelho. Se você combinar quatro assim, você faz um peixinho. De três em três. Tão vendo? Ó. Aqui mais um vermelho. Outro aqui, peixinho. E aí são várias missões. Esse nível aqui, por exemplo, a gente tem que comer o mel e salvar os ursos. Tem nível que você precisa espalhar a gelatina. Tem nível que você tem que mascar chiclete. Outros comer o chocolate. São várias missões. E eu perco meu tempo nesse jogo de verdade. Até dinheiro eu já gastei com ele. Ai, gente. E é muito legalzinho. Baixem aí no celular de vocês, quem ainda não conhece. Porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Ele é muito viciante. Ó, fiz uma bomba colorida. Quando você combina cinco, você faz uma bomba colorida. E aí você pode ter um peixinho e eliminar todos eles. E é isso. Olha, agora eu quebrei tudo aqui. Mas tá muito difícil. Quanto mais a gente avança, fica muito difícil. Eu mesmo tô nessa fase 1319. E tô empacada nela. Não consigo sair. Então é isso, meus amores. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me falem aqui embaixo nos comentários o que vocês estão fazendo pra passar o tempo nessa quarentena. Quem tá em casa, lógico. Eu sei que tem gente que precisa sair, precisa trabalhar. Mas quem tá ficando 100% em casa, me falem aí o que vocês têm feito. Eu, quando eu não tô lá na roça ou produzindo vídeo pra vocês, a maior parte do tempo é assistindo série ou jogando esses joguinhos que eu mostrei pra vocês. Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.